Se liga nessa ideia, na base eu acapé, escreva isso aqui no cadé Mistura cultura da rua com um pouco de pau do Neru, deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais pé, com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé Abra... ...a máxima energia, porque eu tô vendo um monte de pela lá no fundo, lá nem aí pra batalha, mano Ô rapaziada, ajuda mais aí, porra Eu digo por tudo, mano, essa batalha... Esse lugar aqui de segunda-feira não tem nada, é só batalha da aldeia Então vocês que vieram por nós mano, máximo respeito, tá ligado smile Vocês são RIP ROP, porra Atir a um merda E aí quem começa? Cunt MC 30 segundos direito de ataque Rapaziada, eu quero ver a vibe Namoral, eu quero ver a vibe Joga a mão pra cima Nove, 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 nove... Matre-se cana no trap! Matre-se cana no trap! entrepreneurs Fala com esse cara no trapo Fala com esse cara no trapo Ei, 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 ei Ah, ah, sabe de se outra vou improvisar Ah, ah, um papo agora vou te avisar Salvador, verso é bom você redobrar Fiquei sabendo que mexeu com o meu filho Eu vim te cobrar Sabe, mano, que isso é normal Mas compartilhado o mesmo ódio de policial Eu te entendo, também sou de quebrada Pode ter certeza, esse é o proceder Mas eu confesso que hoje eu dou fuga Mas só depois eu mato a você Você tá ligado, adulto, tá? Essa parte é a line? Vou fazendo o que, mano, na hora, meu mano? Você fica up the line? Ei, oh, mano, é sem problema Que ironia não gostar de policial Se sua mente vive numa algema Vem, 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 vem Fala com essa travada Segura o B.A. Segura o B.A. Vem, 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 vem Disse que você vai me matar Mas você vai morrer, você vai virar o alvo Você disse que vai me cobrar Tá pensando que você é o de luz e eu sou o malvo Mas não é assim, eu vou te explicar Você tá tirando, mano pode crer Eu reparei que cê não tava brincando Então bate no seu filho e depois bate em você Que jeito que nós vai fazendo Rima boa eu vou desenvolvendo Tá ligado, cante que é melhor você assumir Que na minha frente agora cê tá perdendo Eu bato no apolo, bato em você E você vai perder essa semifinal E eu tenho uma dica pra você É depois você falar que cê tá passando mal Ai, cê tá passando mal Ai, ai, tô passando mal Antigamente eu até tava bem Só que cê só ficou ruim depois que cê veio e tomou um pau Eita, ganado Primeiro round, primeira semifinal É com vocês, família Barulho Paracate Salvador 1 a 0, Salvador Correto, termina, começa Moleque Zica Geral clamando pra cima aí baru момент, de mangão chegar Vou pegar dado Olá Oi 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 Vamos ficar no flash, faz a pô, olha o flash Vamos ficar no flash, vamos ficar no flash Ei, ei, ei Oh, 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 oh Oh, cut, se cê parar pra pensar Cê tá ligado, esse não é um castelo Nós somos MCs parecidos Como se fosse um universo paralelo É, eu vim te buscar aqui Você é de Barueri Só que cê sabe que eu moro longe Naquele lugar que eu nunca te vi Vou te explicar, nós é parecido Mas minha caminhada não é igual a sua Sua caminhada é na mídia Minha caminhada é na mídia e na rua Porra, essa que é a diferença Tudo você tá ligando que é realidade Quero que se foda Rap para mim é apenas uma coisa de futilidade Um detalhe nessa vida de freestyle Porque eu sou parado a cada minuto Quando eu tô andando no baile Quando eu tô na favela Ou quando os moleque jogam uma bola Quando eu vou lá e desço a viela Eles param e pedem, faz uma rima aí na hora Isso pra mim é de verdade Sinceramente eu vou até amanhã Porque eu venho uma surrealidade Você só ganha que cê tem um monte de fã Como que minha caminhada não é na rua O meu verso incendia Ganhei fama e eu ganhei grana É ali o vinho onde eu tô te espancando na aldeia Continuo aqui, mesmo passando mal Ao invés de ir pro hospital Tô te espancando nessa instrumental Você tá ligado que você não é capaz? Se toca, tô tipo se toca Fiz rima Não me sinto mal Não me sinto mal, mas Lógico que não Mano, pode pá, ser relevante Os cara te pediu Os cara falou Legal, Salvador Mas sou mais o cante Pode pá Mano, você deu goela? Salvador, ele é seu amigo Traz ele aqui na viela Claro que eu vou Pode pá Que eu vou do começo ao fim Me leva lá pra viela Pros cara não crescer igual você E rimar ruim Até porque, mano Essa é a parada Essa é engano Sou do libano Morou? Também moro em quebrada Só que você Não tem um pingo de eficiência Pra tá aqui e ganhar Não preciso falar de quebrada Só uso a inteligência O que? Doze a mais Aí, por vocês Terceiro round Quem começa a brincadeira aí? Por favor É isso, rapaziada Por favor Eu quero ver que ela vai me sincera Viu? Por favor Com coração Que ela vai me sincera Terceiro round na casa Salvador começa E o Bigão Cacique Eu vou pular na galera Vamos lá Bora Bora Quero ver você, rapaziada Vai Vai, vai Não bate cabeça, porra Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ele falou que os mano da minha quebrada é seu fã Você entrou em contradição O que os mano me fala é meus palavras Você ganhou do canto e espancou um boizão Isso é verdade Vou te falar Sinceramente Então pode pá Sabe o que eu respondo? Ele não vive em comunidade Por você ver o canto tem que ir lá E eu vou mesmo Com humildade Simplicidade Sem recalque Eu não sou boizão Antes de você falar isso Eu já espancava o krauk Mano Ele é meu amigo Você é um pivete Antes de você Souber sobre boizão Você aprendeu na internet Eu já espancava o krauk Mano Tá ligado Que você é um pivete Esse mesmo mano Que você espancava E você postava coisa lá na internet Esse mesmo mano Que você tá falando Quando você tá rimando Aqui no mic Mano Que você tá citando mal Mas chamou pra ser uma dupla Só pra ser sufado no hype Olha só É sem ladainha Sabe por que eu não tiro o krauk? Você tem sua opinião E eu tenho a minha Moro? Até por que meu mano Eu não falho Se ele é boy Funda-se Isso é fruto de trabalho Mas você que Ah, essa maldade Faz o seguinte Ah, ah Mas Ele que citou o krauk Quando eu falei de voz É meu mano Igual o krauk Você não vive no gueto Não sei por que você tá citando o krauk A batalha comigo Vai pro meu krauk que tá seco Pô A minha vibe Só sei pra ele Ei, ei, ei Sou igual você Eu já tô ligado Que você começou No começo Sem fama Igual todos os MC Só que a diferença É que eu cheguei No topo Todo o seu lado E até agora Ainda não me vendi Eu também não me vendi Ah, ah, ah Não me vendi Ah, ah, ah Ei, ei Assim ó Eu citei o krauk Citei o krauk E eu já me envolvo Só que cê citou o meu filho Eu abolo Só que assunto de adulto Deixa que eu resolvo Morô? Pode falar que cê toma um pog Eu cito o krauk Toda batalha você fala de polícia Mas quando você um Você corre O que tem a ver Camarada tá ligado Que eu já vou nessa sessão Lógico que eu corro Pra mim não sofrer opressão Quando você ver os polícia Cê vai lá tocar na mão Toda semana vai ser uma surra Diferente de você Só pra você poder se arrepender Cê citou o krauk Você citou a polo Diz que estou eu Segura o B aí você Sabe que eu não sou orgulhoso Toco na mão Porque nem todo policial É preconceituoso Morô? Cê não tem qualidade Nem todo policial É preconceituoso Tem polícia Que também cuida da cidade Vamos pra essa batalha Não Vai alto no cacho certo É com vocês galera Barulho para as rimas De Salvador Cate Confirmando Cate Salvador Cate 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 Caralho Caralho Família só um papo que eu queria dar no que Independente Tipo assim De não concordar com a ideia do mano A não ser que o mano chegar aqui em cima Seja papo muito feio Seja racista Machista Mofóbico A não ser que seja um papo assim mano Não é legal vaiar Tá ligado Respeitar a opinião de todo mundo Certo Eu como MC é uma batalha de sangue Eu também não concordo Não partilho dessa opinião Mas a nossa questão é só respeitar Não gostou da rima Só não grita mano Tá ligado Que as vezes o MC fica sem graça Certo família Então vamos Satisfaz Valeu Boa